Fala rapaziada, geração gamer na parada com mais um vídeo aqui pro canal e cês tão ligados que a Konami mano a todo instante tá lançando novas atualizações aí pro eFootball 2023 e daqui a pouco já sai o eFootball 2024 Mas enquanto nem a Master e nem o Rumo saem pro eFootball a gente consegue testar aqui utilizando as nossas manhas e experiências de anos e anos jogando pés e agora o eFootball Tá ligado aí na tela que a gente vai jogar no Super Astro o nível mais difícil e vamos jogar uma espécie de torneio de Copa do Brasil tentando alcançar o título Já estamos aí nas quartas de final e o adversário será o Flamengo, na verdade o adversário será o Corinthians, a gente será o goleiro Santos do Mengo e vamos ver como tá o rumo ao estralato de goleiro A movimentação se melhorou da última vez que a gente jogou realmente já tava bem divertido e dizem que a gameplay ficou muito adaptada aí perante ao PES 2021 né Já arregaça aí o botão do like e se curte esses vídeos jogando, se inscreve se é novo, ativa o sininho e fica até o final do vídeo que eu vou mostrar como se faz pra você controlar apenas o goleiro No caso o Santos Vamos deixar só na câmera o jogador né, pra ficar bem mais tranquilo aí pra gente visualizar apenas o goleiro Santos E ó, a bola já tá rolando, como vocês podem ver a gente só controla o goleiro do Flamengo Mais uma bola aí pro Santos na fogueira, a gente trabalha com o Yuri Alberto Vai terminando o primeiro tempo, a gente tirou do Yuri ali e até agora é chute e o Corinthians não deu né O Corinthians tenta ali e vai complicar pro nosso lado Tem aí o Calvo Guedes com a bola já recebendo, olhando pra frente Tem passagem ali, ele vai encarar, ele vai tentar o drible Passou hein, Calvo Guedes no cruzamento, é escanteio moleque Caraca moleque, essa bola passou tirando tinta E Yuri Alberto, eu pulei certo véi, ó, se liga a movimentação O Corinthians veio ali, cavadinha pra área A gente já tava marcando muito bem a trave Movimentação do goleiro tá maneira E o salto também né, tá mais realista, vamos dizer assim Agora na saída de bola, tem marcação Já vamos tocar no Mateuzinho Se liga, bola pra ele O jogador do Corinthians parece que entendeu né, que a gente ia bater lá O cara já fez a leitura do jogo E vem o Corinthians, bola cruzada Vai mano, eu pulei certo véi Eu pulei? Ou será que não? Yuri Alberto antecipa e empata o jogo Aliás, faz 1x0 né No erro de saída de bola nosso ali ó Tentando com o Mateuzinho Aí eu saí catando borboleta né Ao invés de ir diante do Yuri, eu soltei antes Aí foi erro meu né, não foi do jogo Ó, saca só Nossa véi, muito idiota E olha o Flamengo empatando o jogo É gol do Pedro cara Tamo no jogo ainda Pedro e Arrascaeta comemorando junto O Gabi aplaudindo ali E o Cássio pistolaço bicando a trave véi Vai quebrar o pé desse jeito Saca só, vamos ver o replay da jogada Veio bola ali, de tabelinha maneira O tapa no Pedro Ó, o Pedro correu né Quem cruzou foi o Arrasca Bola na medida mano Falha feia da defesa do Corinthians Rapaziada, eu fui muito idiota Eu esqueci de ativar as penalidades Mas vamos de olho véi Porque eu sinto que o Atlético Vai atacar bem mais que o Flamengo Que o Corinthians né Porque é um ataque com mais jogadores ali Tem o Hulk Tem também chegando ali na ponta O Pedrinho E tem outros jogadores aí no banco Bem bons de bola Vocês estão ligados né Aí já tem bola hein Olha o Galo Olha o Galo chegando Caraca moleque Fica ligado, fica ligado Batida Defendemos Movimentação tá maneira E não tá mais automática O que eu disse pra vocês lá no início Sobre segurar o botão de passe Que o goleiro ia se posicionar automático Não tá mais ó Ó, segurando aqui Agora é tudo manual mano A Konami tirou e mudou ali O que sempre foi Desde quando surgiu aí O rumo ao estralato de goleiros Vamos lá ó Vem bola na área A gente tem que se posicionar bem Se vier na pequena área Dá pra sair de soco Mas não deu véi E quase que o Hever faz a lei do ex Ele que já foi jogador do Flamengo E o Galo tá com ela Aí chegou Mano Rabiscou Bateu Pegamos E agora é tudo manual mesmo véi Não tem posicionamento automático Jogo terminando O Flamengo tentando aí o último ataque hein O Rui Pode ser agora Bora, bora, bora É time Marinho dominando A gente tá aqui bem adiantado Caso uma bola venha E ficou sozinho pra fazer um a zero Botar lá dentro é dele Pedro O Pedro iluminado e predestinado Aos 87 cara Botou lá dentro Comemoração ali tá maneira também Só falta um pouquinho mais de evolução Nesses gráficos Pra chegarem próximo ao que era no PES 2021 E o resto véi Muita coisa pode ser melhorada aí Pro eFootball 2024 Olha o giro do Marinho E o passe cara Pedro Matou na caixa Estilo centroavante Matador mesmo Só bora então Pra decisão Que será no Morumbi Contra o time do São Paulo E bora ver se a gente Defende mais algumas Como a gente fez aí Contra o Galo Tá dominando Vai sair na frente E bateu Eu pulei cara Mas eu me posicionei mal Eu tinha que ter dado um pouquinho Mas um passe Eu acho que já era o suficiente Pra gente pegar do Caleri Aí ó O Caleri é artilheiro né mano Bateu E eu quase peguei Mas eu tinha que ter dado um passe Tem bola hein Escanteio pros caras São Paulo começou o jogo com tudo hein Tá doidinho Pra meter o segundo Bola fechada E eu já me posicionei Pra socar ela Mas o Ayrton Lucas Tirou de cabeça Bola curtinha Já tem o tapa na área Na bagunça Foi gol Eu jurava que era por cima do gol Mas aí eu errei de novo né véi E tem o Caleri de novo na queima Opa Dessa vez a gente pega no rebote E o Flamengo se safa Agora sim hein véi E o Flamengo chegou bem demais aí Com o Everton Ribeiro Tentando essa bola colocada Tá lá dentro rapaziada Tá lá dentro É gol do Flamengo Gol do Arrascaeta Aos 49 da primeira etapa Bola invertida ali O Gabigol invadiu Tocou O Arrasca Já olhou e já bateu Marcação São Paulina Nem chegou perto E tem gol do Mengo de novo 49 Só que agora Seriam os 4 do segundo tempo Olha só que loucura mano Na segunda etapa Aos 4 minutos Falha feia ali do São Paulo O Pedro toca o Marinho Vem E o Gabigol Bota lá dentro Ó Vem o São Paulo hein Fica ligado o Santos Bola na área Vai Eu soltei moleque Mas vocês viram né A gente novamente pegou Borboleta no ar ali Olha só a lambança Que eles fazem Vai sair no mano a mano Perdeu Caleri Fechamos o canto direito dele Ele tentou meter no esquerdo Olha o que os caras fizeram Marinho foi inverter Uma bola Deu no pé do Caleri E a gente fechou demais Cara Demais E como é uma simulação Pra ficar maneiro A gente também vai bater A gente vai bater E defender E eu vou fazer um negócio De maluco aqui ó Vou botar o Santos Sendo o quarto A cobrar Apesar dele ser Um dos piores batedores Mas a gente quer ver O goleirão também finalizar Quem começa ali É o time do São Paulo É o Caleri Que fez o primeiro gol deles E vamos pegar pai Vamos pular no canto certinho Vai Vem 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 Mandou Pegamos Aí também tava fácil né Com esse pênalti Do Caleri Ajudou bastante Vamos bater agora Com o Pedro Bater no canto baixo O canto direito Do goleiro Do Jandrei Ah Ele foi nela E a gente bateu bem Não batemos mal não Primeiro pênalti perdido E vem o São Paulo Aí no segundo Vamos pegar também Camisa 10 Do Tricolor Rá Essa até se a gente fosse No canto Não dava né 1x0 pro Sampa E agora é o Gabi O Gabi não costuma perder Pênalti Cês tão ligados Mas o último Ele perdeu né Lá do Carioca E perdeu esse também Jandrei acertou Todas né Todas Pelo amor de Deus Terceiro do São Paulo Agora a gente vai ter que pegar Vamos Vamos Pegar de novo Botamos o Flamengo A gente pode empatar Cara a gente é muito bom Vamos lá Santos E vai O pior batedor Na teoria né 52 22 apenas Vamos ver se ele acerta Pelo menos Pelo menos o Alvo Bateu melhor que muito O cara bom O cara bom Vamos 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 E é o seguinte Vai lá em selecionar lado Onde você está com o controle Você vai apertar o botão triângulo Do ps5 ou y do xbox ou pc Como é o meu caso aqui Aí tá Tá tranquilo Olha só Aperta novamente o triângulo E vai aqui em alterar cursor E vocês podem ver Que eu deixei sem assistência Ou seja A gente vai ter só um jogador Que a gente vai escolher Para comandar Não vai mudar a seta A não ser que a gente queira Normalmente fica em semi-automático Ou em com assistência É só fazer isso E você vai controlar qualquer jogador Que tiver em campo Que você queira No caso agora Eu tô com o Pedro Mas se eu quiser Eu controlo aqui o Santos também E por aí vai né Tamo junto sempre E até a próxima Comente aí O que vocês acharam Se vocês estão hypados Para quando surgir Um rumo ao estrelato Aí no Futebol